Com a correria de Copa Minas e a cobertura do Parapan, faltou a análise do Campeonato Mundial Júnior, o que a gente faz hoje, a análise daquela que foi a sétima edição do Campeonato Mundial Júnior, eu nunca gosto assim de dizer a mais forte, a mais rápida, até porque como mudam os nadadores você não sabe exatamente o que vem pela frente, até porque é uma categoria de desenvolvimento, a gente nunca sabe se os nadadores que estão sendo revelados nesses campeonatos, acabam se tornando grandes atletas, embora muitos dos tempos, e olha, não estou falando poucos tempos não, acontecidos na competição, já seria um nível, destaque a nível internacional, o 400 medley do grego, vencedor da prova, na casa do 4 e 11, 4 recorde mundial por sinal, teria sido medalha de bronze no Campeonato Mundial de Guanju, então de qualquer forma é importante que a competição, destaque a competição foi forte, 18 recordes de campeonatos batidos, isso é muito expressivo, ou seja, como são uma competição a cada dois anos, a gente vê que essa competição está em evolução, e eu sou um afortunado que tive a oportunidade de estar na primeira edição do Campeonato Mundial, tive na primeira, na segunda, na terceira e na quarta, foram as quatro primeiras edições, eu não estive nas três últimas, a análise tem sido à distância, mas é inegável o sucesso que representa hoje o Campeonato Mundial Júnior, a importância que esse campeonato tem, e até o mesmo crescimento da natação mundial júnior, a competição realmente começou a ganhar uma relevância muito maior, os países todos começaram a olhar o evento com muito mais carinho, muito mais atenção. Além dos 18 recordes de campeonatos batidos, oito recordes mundiais júnior batidos, ou seja, ainda tem esse agravante, ou seja, na melhor competição, os melhores resultados, é expressivo, bastante expressivo mesmo. Estados Unidos dominando, já com a certa facilidade, essa foi a melhor campanha americana, os Estados Unidos tinham feito 30 medalhas no Mundial de Indianápolis, em 2017, em casa, agora fora de casa faz 37 medalhas mesmo, o número de provas, ele tinha feito 11 medalhas de ouro, agora faz 18, que comprova exatamente essa qualidade desse time americano. Total de 20 países subiram ao pódio, normalmente uma média de países que sobem ao pódio, e o Brasil ficou na 19ª colocação com uma medalha de bronze, das sete edições do Campeonato Mundial Júnior, o Brasil só não subiu ao pódio na edição de 2017, na última. Então nessa nós quebramos aí o jejum e voltamos a subir ao pódio. Na contagem de pontos, na contagem de pontos, que é o que a FINA utiliza para a entrega dos troféus, a gente fala em quadro de medalhas, mas a FINA usa a contagem de pontos até o oitavo lugar, um total de 52 países marcaram pontos, ou seja, 52 países chegaram às finais, o Brasil terminou na 11ª colocação, Estados Unidos em primeiro, Rússia em segundo, Austrália em terceiro. As duas melhores performances da competição, merece até um destaque bem especial a performance do Franco Grickett, graças a Luísa Ceridoni, eu recebi algumas fotos do evento que foram publicadas na Best Streaming, no blog do coach, muito obrigado Luísa, e uma das fotos mostra a arquibancada toda de pé, aplaudindo a chegada do Grickett, que ganhou a prova com 14,46,09. Olha, 14,46,09, ele baixando nada mais do que 10 segundos em relação ao tempo que ele tinha, 10 segundos. E um detalhe, ele não tem a idade máxima permitida, porque pela FINA o campeonato mundial júnior vai, a idade júnior vai até 18 anos para os homens e 17 anos para as mulheres, ele ainda tem 16 anos, ou seja, é um nadador de futuro, nadador de progressão, esse tempo 14,46,09, melhor marca de toda a competição, é novo recorde nacional absoluto da Croácia, a Croácia que tem uma grande, grandíssima tradição no jogo, no polo aquático, mas uma tradição bastante reduzida na natação, mas 14,46 é bem expressivo, é sexto tempo do campeonato mundial de Guanju, e ele, esse recorde tinha sido batido recentemente, no ano passado, era 14,48, por um outro nadador, o Franco Gierke tinha 14,56, então esse 14,46, e foi capa na Croácia, até vai sair uma postagem por esses próximos dias no blog do coach, destacando o feito do Gierke, e a qualidade da sua performance, 14,46,09, que foi realmente muito expressivo. Entre as mulheres, o melhor resultado, a marca mais expressiva, veio com a Jane Hannah, do Canadá, por sinal, o Canadá, olha, são três campeonatos mundiais, júniors consecutivos, gente, 2015, 2017 e 2019, o Canadá vai muito bem nessas competições, tem revelado muitos bons nadadores, olha, alguma coisa tem que ser feita, até uma sugestão até de pauta para dar uma investigada, o que está sendo feito no Canadá, na natação de júnior, porque, e esses júniors estão chegando na seleção canadense principal, a Taylor Ruck, a Penny Oleksiak, muitos, a gente sempre fala no feminino, mas dessa vez teve masculino também subindo no pódio, o Canadá realmente mostrando um crescimento muito bom, e essa menina, a Jane Hannah, foi a única que nadou abaixo dos 100 costas da barreira do minuto, e a única que nadou abaixo da barreira, perdão, dos 200 costas dos 2 minutos, dos 2 e 10, realmente bem expressivo. Os dois melhores nadadores da competição pela FINA, que é o FINA Trophy, que recebe o troféu, é feito por uma contagem de pontos, essa contagem de pontos vai até o quarto lugar, e deu Andrei Minakov, da Rússia, e deu Alani Pellister, da Austrália, até na BSM tem uma matéria especificamente falando dos dois, Minakov ganhou sete medalhas, três ouros, um deles até entregou para o Lucas Saldo, irmão do Gustavo Saldo, o Minakov, que é, talvez entre todos os nadadores da competição, aquele que tivesse um pouquinho mais de relevância por ser visto campeão mundial em Guanju, Minakov atual, recordista nacional absoluto do Sem Borboleta, ganhou com certa facilidade, foi a terceira competição da temporada do Minakov, ele teve no Campeonato Europeu Júnior, ele teve no Mundial de Guanju, e agora nadou no Mundial Júnior, e mais uma vez com brilhantismo, ganhou os 100 metros na cidade do Livre, não ganhou 50 Borboleta, mas ele já não tinha ganho em competições anteriores, eu me lembro, parece que nos Jogos Olímpicos da Juventude, também ele não tinha brilhado nessa prova, parece que ele tem uma certa dificuldade de botar a velocidade na prova de Borboleta. E ele esteve no Campeonato Mundial Júnior de 2017, então esse é o segundo Campeonato Mundial do Minakov, e o Minakov lá tinha ganho três medalhas, agora foram sete, ele tem dez medalhas em Campeonatos Mundiais da categoria Júnior, fora as três que ele ganhou em Guanju, é um garoto, olha, 18 anos aí, crescendo imensamente. Uma coisa interessante chamou a relação ao Minakov, os russos, normalmente eles crescem muito entre os 15 para os 17 anos, os brasileiros, como eu já estive na Rússia, já acompanhei a libertação russa, eu notei muito, a garotada, o pré-adolescente da Rússia, ele tem mais ou menos o tamanho do brasileiro, talvez até um pouco menor, mas nessa faixa de 16 para 18 anos, eles crescem imensamente. E o Minakov tinha 1,75m em 2017, no Campeonato Mundial Júnior de Anápolis, e agora ele está com 1,87m, essa é a estatística oficial que divulgaram, eu fiquei impressionadíssimo como esse menino cresceu, 12 centímetros. Além de ser um grande atleta dentro da água, um grande atleta fora da água, não só pela entrega da medalha, mas também pelo que ele foi, porque o Júnior é um rastro, gente, o cara é vice-campeão mundial participando em um evento como esse, todo mundo que esteve lá elogiou bastante ele. A Swim Swam fez um levantamento bem bacana comparando o Campeonato Mundial Júnior de 2017 com 2019, e ela encontrou que 15% dos tempos de 2017 para 2019 foram melhorados. Entretanto, a melhora do segundo colocado foi de 21%, e a melhora do terceiro colocado foi de 25%. Isso é bem expressivo, você está melhorando a competição toda, não só os vencedores. Por isso eu digo, é uma competição que realmente tem crescido a cada temporada. Vamos adiante, é hora de falar do Brasil, especificamente do Brasil, que não ganhava medalha, não ganhou medalha na única edição entre as seis disputadas até hoje, que foi em 2017, voltou ao pódio, Murilo Sartori, 1,47, 38, 39, perdão, é a melhor marca pessoal dele, foi o único dos três primeiros colocados que fez a melhor marca pessoal. Bela final de prova na casa dos 26 segundos, também teve o melhor final de prova, aliás, uma visão de prova que a gente fica sempre querendo que o Sartori passe um pouquinho mais, mas foi uma prova muito boa. O Sartori ainda fez 12º lugar nos 400, não fez a melhor marca pessoal nos 400 e também não fez a melhor marca pessoal nos 100 livre. terminou na oitava colocação 50-30, aliás, ele nadou várias vezes o 50 livre, eliminatória, semifinal, desempate, na final foi o pior, ou seja, já mostrando um certo cansaço em relação à competição. Some-se aí os revezamentos também. Lembrando que ele não é um nadador da natação americana, normalmente não nada muitos revezamentos. Uma competição começa, um desgaste, acaba tendo um certo contexto diferenciado para o atleta. É, sem dúvida nenhuma, o grande destaque dessa geração, grande futuro, para mim está na briga para o revezamento 4x200 perto do estado livre do próximo ano, quem sabe até, por que não, quem sabe até brigar por uma marca maior. Com essa idade, gente, com a idade que o Sartori tem, é um garoto que tem muito a crescer, ele tem 17 anos de idade, ainda tem realmente muita coisa para crescer. E faz um belo trabalho o técnico dele, o Fábio Cremonense, eu acho que precisa ser destacado esse tipo de coisa, porque é uma equipe pequena, é um clube pequeno, a possível de 25 metros, antiga, não tem as melhores condições, mas fazendo um belo trabalho. Toca a frente que o caminho está correto. Tem que se destacar o grande resultado do Bernardo Bondro, para mim, outro grande destaque, talvez uma das grandes revelações desse ano, eu até destaquei já algumas vezes o grau de melhora dele do ano passado para cá tem sido espetacular, ele já melhorou imensamente do campeonato Júlio Delamaro do ano passado, que ele ganhou a prova do Sem Borboleta, para fazer a marca desse ano no Troféu Brasil, e aí só tem melhorado. Ele me chamou uma atenção, até já destaquei isso também em outras vezes, me chamou muita atenção no ano passado, quando eu estive no Campeonato Brasileiro de Inverno, eu vi aquele garoto entrando, uma saída, gente, só uma saída, ele na hora do aquecimento chamou a atenção, poxa, esse garoto tecnicamente muito bem, realmente é muito bom, ele nunca troféu, nunca tinha nadado abaixo de 54, fez o 53, e agora já nadou para o 52, e foi 52 e 37, é o quarto melhor tempo do Brasil em 2019, terminou na quinta colocação, ainda fez uma final de 50 borboleta, nunca tinha nadado abaixo dos 24 segundos, fez o 23, e também ainda nadou dois revezamentos lá, fez 49 nos 100 metros lá do nível, aquele revezamento, já já falo dos revezamentos, mas o Bernardo, ele realmente merece um destaque especial por essa campanha que ele teve em Budapeste, realmente para mim, muito especial o resultado que ele alcançou. O Brasil, nessa competição todinha, nós tivemos dois recordes brasileiros de categorias batidos, além dos 200 metros lá do livre do Murilo Sartori, ainda tivemos o recorde do Gustavo Saldinho, nos 200 metros borboleta, o Saldinho que ainda tem mais dois anos, o Saldinho pode votar no Campeonato Mundial de 2021, ele ainda tem idade para isso, ele ficou na décima primeira colocação, uns 59, 49, nunca tinha nadado abaixo de dois minutos, uma boa marca, ele não foi bem no 800, que acho que foi uma prova mais para entrar na competição, mas nos 200 borboleta ele foi espetacular, só que eu acho que, não só eu, como o próprio treinador dele, o Rodrigo Herval, acho que ele acabou passando um pouco intenso demais no início de prova, nem tanto pela marca, mas mais pela intensidade que ele abre a competição. Os primeiros 50 metros dele foram 25, 98, depois 30, 34, 39, 8 e fechou 32, 19. Esse final de prova que acabou comprometendo, né, se ele talvez tivesse fechado um 31, capaz de fazer um 58, estaria na final. Mas é positivo, porque é a melhora de tempo, é recorde nacional, arriscou, acreditou, né, talvez ele realmente acredite que ele pudesse ter nadado para esse 25, e eu me lembro assim, tiveram outros nadadores que passaram para 25, mas, por exemplo, o Luca Urlando, por exemplo, que passou com o melhor tempo na iluminatória, ele passou com 25, 59, mas ele fez um 55, 98. Então, tem que dar uma olhada nisso aí. E eu não sou muito de brigar com o atleta porque ele passa rápido. Não, não é isso não. Às vezes é intensidade. E não sou eu que penso assim, não. O próprio treinador Rodrigo Herval conversou com o Saldo e ele identificou essa dificuldade. Três nadadores, na minha opinião, também merecem destaque, não conseguiram chegar nem às finais ou semifinais, mas fizeram marcas expressivas. Aliás, o Pedro Mota chegou na semifinal, uma bela competição para o Pedro Mota, melhorando a grande maioria dos tempos dele. Pedro Muschiones Cristo também fez uma boa competição, gostei. E o Davi Mourão. O Davi Mourão que acabou se saindo de lá como o melhor nadador de peito da equipe, inclusive nadou os revezamentos. Entre as meninas, nenhuma delas teve uma grande melhora de tempo, as maiores melhoras de tempo foram pequenas. Por exemplo, a Fernanda Cintone foi uma que melhorou sem livre, me parece. E chegou a única semifinal feminina do Brasil foi da Fernanda na prova do 50 costas. A Alice Fernanda que agora, ela deixou a Aquanay em Brasília, está treinando no Minas Tennis Club, faz parte da equipe do Minas agora, quem sabe dando uma renovada, uma expectativa para que ela possa crescer. E os tempos das meninas foram aqueles tempos que não chegaram, não fizeram as marcas pessoais, mas também não ficaram muito distantes. E a gente já sabe que a natação feminina, em relação à natação internacional, para uma competição como essa, para que a gente conseguisse sair das eliminatórias, teria que fazer grandes tempos, ou seja, grandes melhores. Se nós não conseguimos nem melhorar nossas marcas, não dá para esperar muita coisa para a gente chegar nas finais. Três revezamentos brasileiros nas finais, além do Sartori nos 200, as duas finais do Bondra, nos 55 e borboleta, três finais dos revezamentos brasileiros nos masculinos. O 4 por 100 livre, eu acho que fez uma boa prova, esse 3, 20, 17, acho que foi expressivo. Lucas Souza, o Bruno Suzuki, o Murilo Sartori, o Bernardo Bondra ficaram na quinta colocação no 4 por 100 livre, o melhor resultado para mim foi no 4 por 200, já era esperado, já antes olhando o normalizamento, olhando os nadadores que nós tínhamos, já era esperado, só que o tempo foi espetacular, 7, 16, 99, foi realmente muito bom, performances muito boas, o Murilo Sartori acabou fazendo um dos melhores parciais de toda a prova, o Bruno Suzuki que abriu, o time foi o mesmo, a mãe da tarde apenas mudou a ordem, o Eduardo que já tinha nadado bem de manhã, de tarde mete um 49 no parcial e o Gustavo Saldo também nadando para um 49, 7, 16, 99, foi uma bela marca, quarto lugar para mim o melhor revezamento do Brasil na competição. E o 4 por 100 med, acho que também foi uma consequência da melhora dos nadadores, como os nadadores melhoraram suas marcas na competição, ou seja, o Pedro Mota melhorou sua marca na competição, o Davi Mourão melhorou sua marca na competição, o Bernardo Bondra melhorou sua marca na competição e o Murilo Sartori nadou próximo do que ele tem, então o tipo acabou sendo um revezamento que parecia não ser competitivo, acabou se tornando bastante competitivo e terminou num sexto lugar que eu também achei que foi expressivo esse revezamento do Brasil. O Campeonato Mundial Júnior acho que é expressivo, é relevante para que a nova geração use isso como meta, como oportunidade para entrar nesse cenário e até mesmo para projetar. Esses garotos voltam para o Brasil, a partir de agora pode ter certeza que não tem mais esse negócio de júnior, está todo mundo olhando para a natação principal, inclusive o próprio Gustavo Saldo, Gustavo Saldo que tem idade para mais um Campeonato Mundial Júnior, mas daqui a dois anos, para quem tem a idade que ele tem, 16 anos de idade, 1,59, 200 por boleta, daqui a dois anos ele vai estar brigando por uma vaga na seleção principal, embora eu ache que a participação nos Campeonatos Mundiais Júnior seja extremamente importante, eu achava que o Murilo Sartori tinha que ter ido para esse campeonato, ter feito essa preparação para isso, ele poderia ter como nadador de reserva, por exemplo, para Guanju, mas acabou deixando de lado e focando, e eu acho que foi uma decisão correta, tanto do treinador dele, como da comissão técnica da CBDA, que oportunizou ele para isso, afinal, uma medalha de Campeonato Mundial sempre é expressiva. Essa é a Vesquen, a gente fica por aqui, a gente volta. Até já.